G2A.com The best video game store ever Olá a todos aqui quem os fala o Deza No vídeo eu extrago-vos aqui Resident Evil 7 Malta, antes de mais quero agradecer a Ecoplay por me ter enviado o Resident Evil Eu não gosto muito de jogos de terror Eu não gosto de jogos de terror Este já está a rezar por mim de certeza Oh Altair, estás aí? Bem Malta, eu decidi então chamar o Tipano Vocês viram que eu disse que ia gravar com ele hoje Eu decidi assim, porque não, o Tipano está a fazer fez um vídeo, vocês não viram tem de lá, tem o canal do Tipano na descrição Vão lá dar o vosso apoio no vídeo dele, que ele fez o vídeo Resident Evil e eu disse assim Vamos fazer uma maneira diferente, em vez de ser eu a jogar Eu vou ficar a ouvir Ele já passou meia hora Isto é uma parte Eu já passei meia hora do jogo e o que vai se passar aqui é Eu vou jogando e ele não sabe as partes dos sustos Eu acabei de instalar o Resident Evil na Play Para vocês terem noção Eu não vou estar aqui em ganhar Vou logo direto ao assunto A parte dos sustos Vai haver sustos? Claro, não vou estar tipo 5 minutos a checar as cenas Eu checar uma coisa ou outra mas depois uma outra coisa e depois arranco Estás pronto? Estás pronto? Calma Neste momento vai ter uma cutscenezinha tranquilo Está bem? Inicia o jogo Mete normal Aumentas fácil Vamos ver Também meti normal Atenção Também meti normal Mas com coisas Malta Ecoplei, muito obrigado mais uma vez por me terem facultado o Resident Evil Oh my god E depois digam aí pessoal Já agora O que é que vocês acharam do Resident Evil? Para quem já jogou Ou É mais fácil Para quem já jogou O que é que achou Do jogo A jogabilidade Experiência O terror Como é que está? O terror? Oh my god Ainda estou a ficar mais nervoso Eu pela meia hora que joguei Adorei o jogo Graficamente está Muito bom Está bonzito até Gostei Eu estou de reis Isto é o que? Isto é a tua namorada É a minha A Mia A Mia Chama-se Mia Do Velocidade Curiosa Eu aqui não percebi basicamente O que é que se passava Mas isto Ok, isto é um vídeo Que ela vai enviar Para o Instagram Para o teu namorado Ela agora vai fazer um vídeo Isto é ela Ela agora vai fazer um vídeo Mas nós somos Então aí temos todos Todos uma... Ah não, nós é que somos a Mia aqui Não, aí na cutscene Ela é a Mia Essa é a Mia que está no PC Pronto Ela agora vai gravar Está a ver? Pronto Isto é ela neste momento Está a gravar outra Viste a diferença? Ela estava toda carinhosa e tal Ela agora aí está alterada Viste? A dizer que está... Está tipo nervosa Olha agora O que é que se passou? Fique longe Fique longe Viste? Ela disse Quando você receber isto Ou seja, o vídeo Fique longe Fique longe Longe dela Sim Ela anda... E o que é que acontece? Porque tu vais-te aventurar Né? E eu estou todo nervoso É o que acontece em todos os jogos Ah, fica longe Nem que esteja uma placa a dizer assim Não entre Mas vocês vão acabar por entrar Porquê? Porque faz parte do jogo E faz parte da vossa aventura É a minha É a minha Muita malta diz que isso parece um filme Essa parte aí Muito bom Essa é a parte que eu estava a falar Que ele está a falar com um amigo Está a falar comigo Acho que é um amigo Ok Mas a minha anda desaparecida Ela morreu há 3 anos Desapareceu há 3 anos E basicamente ela... E saberia que ele recebeu os vídeos? Sim Ela basicamente foi dada como morta Ah, já passaram 3 anos por isso Passaram 3 anos e ela tipo Há 3 anos desaparecida E basicamente não sabem o que é que é feito dela Eles não sabem se ela morreu Se ela está a viver Exatamente Eles deram ela como morta Para que é isto? Podes olhar Não tem nada de mal Não te preocupes Eu não vou dizer nada Aliás Aqui pode estar tranquilo Porque eu vou te ajudar Eu sou amiguinho Neste momento vou dizer que está tranquilo Mas o gráfico vai escutar bem Mas quem vai parar aqui Para o meio da floresta Da floresta Veja tu vais notar diferenças Quando a gente estiver perto da casa Tu vais logo notar Olha Isto Esta parte é igual a Dem Ok Eu joguei a Dem Pois E começou agora Pronto Bora Neste momento Segue em frente Exatamente Podes correr Que é mais fácil Para dar as moscas Cuidado Graficamente está muito bom pessoal Eu gostei Esta é a casa que é isto Verifique o seu objetivo Este é o teu objetivo É aqui Isto é o teu mapa e tal Podes ver os teus arquivos Pronto Vamos só checar esta porta Olha para cima Para ver a casa É o meu amigo É uma mansão Tipo Mas Sabes qual é o problema O problema é que ela está abandonada Aí é que está E quando é uma casa abandonada O que é que tu vais fazer? Diz lá Vamos só checar isto aqui Só mesmo para tu Ver Ok Agora não vamos checar mais Cada vez que tu vires a camera Tem-me barro todo Não me preocupe Estás tranquilo E o que é aquilo ali fundo? Um carro? Isto é aquela carrinha dos desert É Bedford E tu chegas aqui E vou-me borrar Não Deixar um papel de jornal A dizer Juntos a nós Joinas Ok Pronto Olha aí Podes passar Aceita o presente dela Podes passar E agora o que é que vai acontecer? Não sei Agora fica pasmado com o que vai acontecer Ok É o pai de família Oh senhor 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 Este aqui foi aquele que no demo Espetou um ombro na cara Exatamente Quando eu vou sair de casa Pelo menos parece De longe não dá para ver Porque o que te dá o soco Tem mais barba na demo Não mas ele aparece quando tu estás assim Tipo assim de um alçapão Ou que é aquilo E ele anda assim de uma sala para a outra Ah sim 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 É aquela parte da sala onde tem o VHS e tudo Isso é aquela parte que tu Corpos ok Já já Olha aqui pode agir isto Isto é um coiso E o que é isso? Não sei para me agachar Não o que é que aquilo ali Estava ali atrás disso? É tipo cenas Corpos mortos e caras espetados ali De animais Ah uma cena normal É tipo uma cena normal É tipo uma cena normal É para Como é que se diz? Substituir os arames farpados Entao metem aquilo para Olha que aí qualquer coisa a arder Olha aqui Este estava com a boca aberta à espera de comida Morreu tipo O que é que se passa aqui? Eu estou a seguir em frente pessoal Eu não estou a checar nada Só estou a checar o mais importante Aqui tens que sacar Um cartão Ah é a driving lessons dela E a da Mia Ok Verificar o inventário Isto é normal Verificação e tal Encontro-me Ok E agora temos aqui a famosa casinha Ai não Agora aqui é que tudo se vai passar É o amor É o amor É o amor Temos aqui o rolamento Um dos meus amigos Cucu Bem-vindo à casa Sr. Deiser Vem-me a banca Ai 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 Vamos a vir devagarinho e tal Não te faz lembrar esta parte da demo? Faz É a casa da demo Exatamente Aqui a gente tínhamos com um alicate Partido isto Um cortador de vergalho Não vale a pena Só quero checar aqui uma coisa Que é isto aqui Baratas Não É aquele ensupadinho de coisa Olha lá Aquele ensupadinho de coisa É o amor tão preto meu Ihhh Jesus Ai é lá que é mais preta do que no PC Ah mas é por causa do brightness Que eu pus o brightness What the fuck É por causa disso É por causa disso E agora? Uma pistola Não Ih vomitada Eu nem sei o que é aquilo Bom aqui em cima O que é isso? O que é isso? Aqui havia manequins Havia Só que na demo exatamente Aqui havia manequins E eles me davam O que é que acontece? Eu aqui no meu gameplay Não apanhei isto Não sabia Mas isto não vale a pena Coisa Isto é a casa Tu cada vez que viras a camera Tem-me borre todo Fogo Eu agora não vou dizer nada O que se passa aqui dentro da casa Eu não vou dizer nada O que é que acontece? Isto não vale a pena ver Porque isto é o que vai acontecer na demo Ok Os gás com aqueles dois amigos O André Que decidiram gravar a casa assombrada Isto não Eles quiserem ver Eu vou deixar no final E com o quadradinho Para ver Para vocês verem Esta porta estava aberta No demo Ainda continua aberta? Vocês vão notar a diferença Porque Aqui eram os fusíveis Aqui eram os fusíveis Aqui não tens nada Exatamente Este piano dá para tocar agora Ainda demo não dá Não dá para tocar agora Tu assim matas-me do Coração Ok Bom A televisão A K7 não vale a pena Como eu já vos disse Aqui havia um alçapão Que a gente tocava Ou puxava Aqui havia isto Exatamente E agora abre uma porta Tipo de cá em baixo Que é um alçapão Exatamente A gente tem que ir para aí? Epá Na demo isto não tem as escadas Quais escadas? As escadas As escadas Não é? Tem Não Na parte do DVD Que tu vês a K7 O Begaz tem escadas Mas quando já estás fora da K7 Vens para aqui e já não tem escadas Epá já não sei O que é que acontece? Aqui tens as escadinhas Ai eu vou-me borrar na boca Welcome back my friend Ai eu vou-me borrar na boca Agora aqui é que o amor vai acontecer Oh my god man E assim me matas-me do coração Ai e agora? Uma coisa é certa Já não podes subir lá para cima Pois também é difícil subir para baixo Não é? Uma coisa é certa Não podes subir Lá para cima já não podes Eu estou tão nervoso Não é mais este espinho E há que o gajo tipo espeta lá um gajo E depois tu vais tipo tirá-lo E aparece um gajo Isto é a tal parte que o André estava espetado Com aquela porcaria na boca É o ortrei E agora esta é a parte que tu não podias vir Não porque ele dá-te no muro Estava fechado na demo Aqui era a parte já não Agora aqui Já podes avançar Faz o que é isto? Quem é que tem um facinho de um esgoto? E sei lá se isso é esgoto sei o que carasso E é bem bacana o efeito dele molhado Estou-te a dizer Os gráficos estão muito bons Estão muito bons Este é porcaria não estába com0 Pois eu não me ouvi Tipo é a brightness Vai ser uma cena da água Não sei não sei não sei Ah aman Eu não sei uma cena de baixo da água É que a seguir a este pau de tronco, ai jesus, ele demora tanto a subir a coisa, é melhor... Eu não disse nada, mas já sabia que é porque estão cabeças, não cabeças. Eu borro-me logo boé, eu borro-me para caraças nisto. Isto é o pai de família, é o Jailson, não me parece o Jailson? Ai que delícia! Pronto, aqui tens os perfis de todas as pessoas desaparecidas. Estás a ver? Todas as pessoas que foram desaparecidas, ou não. Eu até me borro todo quando ele vir à câmara. Olha lá o grafico da mão, caga lá nisso. Oh, tão giro! Olha o que é isto! Mais morras? Já, 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 já. Olha-me a senita. E é só seringas, meu! Aqui é onde estão os gajos... Me dá-se um tiro... Isso é do Max Perry? Já. É minha? É minha? Não sei. O que é que acontece? Agora vai dizer assim... Estás a ver aquela malta... Olha a sena! Vai buscar aquilo! Já, já, já. Ao menos já dá para atirar-nos. Sabe aquela malta que estava toda a contíncia que andava desaparecida? Hã? Aqui está o nome deles todos. E a Mia? Vê-la aí. A Mia está aqui. Não se sabe se ela está transformada, se está morta, se está... Transformada? Não! E são as pessoas que foram transformadas e outras que foram mortas. Mas transformadas em que? Em zombies e monstros e carácteros. Com experimentos que eles fazem. Tipo aquela cena que ela vive, estás a ver? Ok. Pronto. Aquelas pessoas que não aguentaram morreram. E aquelas que aguentaram transformaram-se em... Ok. A Mia não fizeram nada com ela. A Mia não sabes. Não está a dizer. Se está morta, se está transformada. Aí, mano, tu vais abrir e ela vai ficar... Vem correr, não vem? Olha os giros. Toda tipo de zombie. Só tenho uma coisa. Prepara-te agora nesta parte. Ai, tipo ainda. Cuidado. Olha agora. Prepara-te. Veja os olhos. Oh, thank God I found you. It's me. A Mia morreu. Está boa. Ela está viva. Bora. Não, isso é rápido. Ela agora vai falar e tal. Não, ela vinha era conosco. Legal. Alguém viu-te? Ele viu-te? É bonita, não é? É girita. E o cabelo está um bocado esquisito. O pai está vindo. Nós precisamos ir. Nós precisamos ir agora. O pai vim aí? Quem é o pai? O pai dela? Quem será o pai? É o pai da criação... Não me digas quem é aquele gajo que... É o criador do vírus. Bora. Basicamente... Sabes que há uma proeza que... Tu ganhas... É... Ganhas uma arma. Uma arma nova neste jogo. Que é uma serra elétrica. Mas tens que passar o jogo em menos de 4 horas. Ganhas uma serra elétrica como arma. Mas é OP a arma. Mas é OP e ganhas... Olha para aí. Olha para aí. Olha para aí. Para vermos. Tem que mais conhecer a sala que é chamada a sala... Das estruturas. Exatamente. E os experimentos. O que é que ela não avança? Você precisa sair daqui primeiro. Eu acho que é dessa maneira. Ela avançar avança. Só que a cena é que... Rápido! Há tanto tempo! Aqui olha. Porquê que ela não sai daqui logo? Eu quero avançar. Só que ela não me deixa... Temos que ir atrás dela. Mano e tu ouviso espíritos por todo lado. Tipo... Olha aqui. O que é isso? Cabeças? É... Acho que isto é... A carninha humana de animais ou o que é isto? Olha. Olha ela. Essa mensagem que me enviaste. Não eu. Não eu. Não eu. Eu não. Ok. Diga-me o que está acontecendo. Estou te dizendo tudo o que eu sei. Temos que ir dessa maneira. Oh meu Deus. Ela é que sabe o caminho. Nós não sabemos. O que é aqui? O que é aqui? Ok. Tens uma coisa de ferramenta. Um transportador da Doris. Olha ela. Calma. Um transportador da Doris. Não está indo? Sim. Isso aqui não tem saída. Ou aquele cantinho ali. Vamos sair de ir assim ao segundo terceiro. Muito top. É fixe. Mas estas cenas são as partes que eu detesto. Tu tipo imagina. Há partes que tu vais assim de lado. Tu não consegues ver a quina. De repente quando estás a acabar de sair. É a saída. É a saída. É a saída. Olha a porta. É lá que tem que abrir. Bora. Anda ali. Ela está toda cagada. É normal. Mas se isto vai dar a um. Eu me lembro dessa sala. Há outra porta aqui. Estou certeza de que... Espera aí. Olha aí. É zero zero um. É zero zero um. É zero zero um. Olha ela. Ela está a dizer alguma coisa. Estou. Ela está a dizer alguma coisa. Ela está a dizer alguma coisa. Sim. A porta sumiu. Está a outra porta aqui. O que é que tens aqui atrás? Agora há aqui atrás. Tens que vir aqui. Tens que vir aqui só mesmo por acaso. Espera aí uma boneca. Tens que vir aqui na boneca de voodoo. Porquê? Voodoo dela? Não. São bonecas de voodoo. O que é que está a acontecer ali? Agora ela abrasou dali. E a porta... Abriu. Zé agora aqui vai começar o terror. Aqui é que vai começar. Aqui é que é belo. Aqui é que é belo. Aqui é que é... Oh. Corre. Corre. Não dá para correr. Olha a porta. Temos portas automáticas. Isso é importante. Vai. Foge. Foge. Pega numa arma. Pega naquela cena que é para atirar, ô gajo. Não dá. Foge. 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 Temos aqui o mapa. A casa. Agora aqui tens que apanhar isto. É primeiros corres. Estão a bater à porta, não estão? Estão? Ok, estão. Agora bater. Então vamos ver a porta, bora. Não, não. Não, não. Volta para trás. Volta para trás. Volta para trás. Não, mas isto tens que ir à porta. Fez silêncio, não fez? Espera. Houve um respiro? Veio para trás. Veio para trás. Não vou nada, Zé. Eu vou devagarinho. Eu vou devagarinho. Não, não, não. Volta para trás. O que foi, Zé? Sabes quem é a Samanta? Espera aí, espera aí, espera aí. Sabes quem... Espera aí. É Samanta, Zé. É Samanta. É Samanta. É Samanta. É Samanta, Zé. Olha lá. O que é que se faz com ela? Tens que resistir. Tens que resistir. Ela é linda, não é? Eu acho que ela está mais bonitá-se-me como ela está. Amor, eu estou com ela. Pois. Não dá. Tem que ser assim. Não dá, então. Ela está atacando e não dá. Vamos morrer. Já estou para ver. Logo assim, men. Ela está apossuída, meu. Mas já está apossuída. Não dá para tirar esta porra da mão dela. Dá-lhes logo assim. Não dá, olha. E dá-lhes 2 a 3. Mas vai... Aí, men. Tu não sabes pegar isto. Já estou a ver isto. Não, não. Eu não vou sair daqui a de si. Não posso fazer nada. Espetou-me todo, olha. Já voltou ao normal. É isso. É pega-la na espada e mata-la na manchete e na outra esfacada. Ela é que tem manchete. Se calhar já tirou para o chão. Agora vai dar 50 marretadas contra a parede. Estou de volta. Eu mereço isto. O mal de curar. Ai, olha assim. Quando te curas. É ué fixe. Curte bem, olha aqui. É limpar as mãos? Com água. Olha agora. Queres ver agora? Mata. Mata. Man, tu tens a manchete. Vem, vem. Leave-me alone. Prepare-te para o golpe de combate. Para o combate? Oi, eu mato, T-Pain, por favor. Vou matá-la agora. Vou matá-la agora. Tu tens o sofrido. Vou matá-la agora. Já estou a ver tudo. Já estava a ver quando ia ficar sentindo a carpete. Não é fácil. Mete água. Calma, olha agora. Olha agora! Vai morrer! Mete água! Calma, calma, calma! Pumba! E agora? Pumba! Olha, está normal agora! Cura-te! Não está a tocar o telefone? Agora está a tocar o telefone E agora foi aqui que eu acabei Agora já não sei Vai lá ao sótão Estou a ver uma parte a abrir Estás? O que é? O que é? O machado, o machado, o machado Já tens o machado Já tenho o machadão Agora o que é que tens de fazer aqui mesmo rapidinho É isso ao sótão? Não, eles ao sótão mas antes disso tens de fazer aqui no centro O que é? Tens de pegar no cortador de pregalho E cortar isto aqui O que é que isso tem aí de mal? Uma pistola Se tivesse o meu caçadeiro era bacano Já tens um coiso O fusível, o tal fusível Ah, dá para pôr luz na casa O que é essa man? Quem é? Quem é? Era a Mia Zé vai ao sótão man Aí vai-me ao sótão por favor Tu vais mesmo ao encontro dela para me assustar Já estou mesmo a ver essa porra Puxa a cena para dar luz Não, já puxei 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 Não, não tem nada não Tens de ir ao sótão 1, 2, 3 Man, 1, 2, 3 Não sabe esta porcaria toda man O que é que eu estou ali na parede? Só mesmo para acabar o episódio Oente VAI TOEIR a ti Oente VAI TOEIR E ées tu? OI OI Tira 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 Não és tu peon? Estou a Te Atirar Zé Tira 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 Ai, a mel! Agora vai ficar assim. Ai! Agora vai ficar assim. Com o braço. Foge! Agora vai ficar assim. Agora vai andar assim com o braço. Agora faz assim, apanha a mão. Está aí no chão. Isso. E vou colar. Agora vai lá acima ao sótão. E vou andar com o braço assim. Agora, agora vais fazer assim. Para terminar, clicas nesse botãozinho. E há uma explosão. Não, clicas nesse botãozinho. Espera aí, eu não vou clicar no botão. Não, clica no botão, não tem nada. Isto é para gravar. Clicas só no botãozinho e gravas. E está feito. Espera aí que eu ouvi qualquer coisa. Eu ouvi qualquer coisa. Não vai passar mais nada. Não se preocupe. Agora deixas esses stairs. Do sótão. Pode ser do sótão lá. E agora gravas. Eu quero esta aventurar. Tu estás a deixar portas para trás e eu quero assim. Eu quero é sair daqui. Uh, dois manequins. Isto é uma porta para andar ao outro. Olha, tens ali umas escadas. O que é isto? Ninho de ratos? Olha, bullets. Munição, munição. Quais escadas? Munição. Munição. A tua pistilinha não tens? Olha lá, como é que tiras aquele machado? Está aqui. Está aí, está aí. Olha, não dá para fazer isto? Agora partiu as caixas. Então e a arma? Já estou um bocadinho mais à frente. E a arma? A arma tens aí no quarto. Qual quarto? Vai mais à frente. Mas isto foi onde eu vi? Não. Olha aí a arma aí. Aonde? Olha aí. Vá Carol. E agora? Essa é uma M9. Atenção. Agora é que está bom. Aponha a vida. Agora é que está bom. Apontas e disparas. E ai 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 ai. Bora. Agora vais para aquelas escadinhas do sótão. Para trás, para trás. Aí. Vais por aí. Faz nada. Quais escadas? É, essa é a escadinha. Isso é para tu fugires. Agora vai lá. Baza, baza, baza. Ela não morreu. O machado do pescoço. Pensavas que ela tinha morrido. Com o machado do pescoço. Olha lá aí. Ai, está linda. Cuidado que ela está furiosa. Mulher furiosa. Mulher furiosa. Carrega. Como é que se foge aqui? Ele demora para eu carregar. Ele demora para eu carregar. Ele demora para eu carregar. Não dá para sair. Olha para trás. Ela está linda. Ela está linda. Ela vai atrás sim. Ela vai partir a porta. Ela vai partir a porta com a motosserra. What the fuck? Ah, não. Olha aí. Então, ela é Samantha meu. Passas o que? Eu não acerto. Tens que fazer as miras. É para para sair a bolinha. Se não se não vai lá. Vai carregar o carregador todo. Já estou a ver a situação. Já estou a ver a situação. Tu? Acerta. Ai. Ela não morre. Foge. Vai acabar por ficar sem boletas. O que é isso? Não tem saída. Não tem. Não tens hipótese. Ela vai arrebentar com a porta. Vai dentro. Ela vai fazer um corte na porta. Espera, espera, espera. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Ela vai ter para sair a ideia. Não me dá a deixar. Ela está aí. Não tens saída. Não tens saída. Não tens saída. Não tens saída. Não. Ela vazou. Ela vazou. Ela vazou. Ela vazou. Não. Não. Não é. Não. Onde ela está aí? A bruta, a bruta de caminho. Olha ela atrás de ti. Olha a seta ta boa de tiros. Mano. Como é que fazes isto? Aí ela vem. Calma-se. Cane-se. Quem está mais hermoso que eu? Qual núcleo, qual núcleo, qual núcleo. Núcleo se ascentes. Esse aí ele está atrás de mim. E aí onde é que não corre? Corre, mas ao máximo. Aliás, já levaste dano. Por isso é que não corre mais, já levaste dano. Ela está aqui. Na testa. Isso, isso tem que ser CS. Só vale na cabeça. Estou-lhe a acertar. F*** YOU!!! P***! Agora vai encostar o gás. Pega nisto, pega nisto! Se desse para me pegar na motosserra. Não sei como é que eu fujo. E agora? Agora não sei. Agora não sei. Agora tens que ver aquela coisa complicada. Não, aí não. Naquele caminho onde ela partiu há uma porta. Welcome to the family! Welcome to the family! Welcome to the family! Welcome to the family! O Cota é simpático, Zé. Tu estava só... Zés, estava a desejar as boas-vindas à família. E este gajo assusta-se. Não é só o Cota, é o pai. Malta, ficamos então por este gameplayzinho aqui com o T-Pain de Resident Evil 7. Mais uma vez quero agradecer à Ecoplay por me ter dado este jogo para me assustar. Hein, Ecoplay? Muito obrigado por me terem assustado. Este T-Pain já sabia a história toda. Não sei porquê. Malta, já sabem. O canal do T-Pain vai estar na descrição. Assim como aos links da Ecoplay. Para vocês saberem mais alguma coisa do Resident Evil 7. Descrição, tem lá tudo. E vemos no próximo vídeo. Espero que tenham curtido. Portem-se bem. E não peçam mais disto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.